A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, feliz também de ter a Cassiane aqui com a gente, tantos irmãos queridos, esse tempo de comunhão. A gente é muito importante, às vezes a gente pensa que a gente vem em um congresso como esse para compartilhar aquilo que o Senhor quer falar, a gente recebe primeiro, né? Então, a pessoa diz, nossa Helena, você bate muito, meu longo arde primeiro, fica tranquilo, que primeiro bate em mim, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, então primeiro o Senhor trata comigo. Mas esse tempo que a gente tem juntos de mesa, de comunhão, é um tempo também de muito encorajamento mútuo, porque às vezes as pessoas veem líderes, pastores, pessoas que estão no ministério há muitos anos e pensam assim, ah, esse pessoal não tem problema não, esse pessoal não tem luta não, sabe nada, mas é tão bom, porque o Senhor providencia a mesa, não a mesa do networking, a mesa da comunhão. Tem umas mesas de networking rolando aí também, mas eu prefiro me assentar à mesa da comunhão. É muito bom, é muito bom, é muito bom. E nessas mesas, quando a gente vem servir, a gente também é ministrado, a gente também é curado, a gente também compartilha uns com os outros, então eu quero te encorajar, não desperdice as oportunidades que você tem de estar com seus irmãos, né? Às vezes a gente sai da igreja e vamos fazer um lanche junto, né? Não vai falar mal da vida de ninguém não, gente? Que autoridade que a gente tem para falar mal da vida de alguém? A gente lida com o nosso problema também? Fica perdendo tempo com o pecado alheio não, trabalha com os seus, tá bom? E reúne, e fala coisa que edifica, gente, porque notícia ruim já dá no Jornal Nacional, entendeu? Notícia ruim, distorcida, já dá aí pelos sites de fofoca, né? Então, conversa o que edifica, para que Deus possa se encher, né? Lá em Efésios, não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe? O apóstolo Paulo, ele fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quando você conversa o que edifica, você é cheio do Espírito, amém? Presta atenção nisso, hashtag, fica a dica. Gente, serviço no reino de Deus, com excelência, servir com excelência. Que tema maravilhoso esse, que a Devec está trabalhando com as mulheres esse ano. A gente esteve ministrando sobre isso agora, na Devec de Portugal, foi um tempo tão precioso. Também tivemos ontem, em Jacarepaguá, e agora hoje com vocês. E, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu quero dizer para você que serviço no reino de Deus, não tem nada a ver com cargo na igreja. Ok? Porque tem gente que está confundindo um pouco a parada. Nós já vamos entender. Abra sua Bíblia comigo, em Tiago, capítulo 2. E nós vamos ler, a partir do verso 14. Tiago 2. A partir do verso 14. Eu estou usando a nova versão transformadora, a NVT. Então, a minha versão pode estar um pouquinho diferente da sua, mas não se preocupe, é a mesma palavra de Deus, ok? Tiago 2, a partir do verso 14, diz assim. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso, esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras? Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembra que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim, as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Muito bem, esse texto, ele parece um pouco confuso no primeiro momento. Não nessa versão, essa versão, ela explica assim, o texto mais mastigadinho. Mas quando a gente lê na Almeida Revista e Atualizada, parece que Tiago está dizendo alguma coisa diferente do que o apóstolo Paulo disse. Mas espera aí gente, o apóstolo Paulo insistiu tanto nas suas cartas aos romanos, nas suas cartas aos gálatas. Ele fala que não é pelas obras que nós somos salvos. Agora vem Tiago e fala que nós somos justificados pelas nossas obras. Eles estão em desacordo? Um está falando contra o outro? Não, de absolutamente. Eles estão falando de coisas diferentes. Eles não estão em desacordo. Quando Paulo se refere às obras, nas suas cartas aos romanos e aos gálatas, ele fala sobre um significado teológico e legalístico. Ele está se referindo aos rudimentos da lei. Ele está falando que você praticar as obras da lei não podem te salvar, não podem te justificar. Ele está entregando essa palavra para aquelas pessoas que, em alguns contextos, estavam tentando judaizar cristãos, novos convertidos. Então, ah, você creu, creu. Então agora você tem que circuncidar. Então, eles estavam querendo voltar aos rudimentos da lei, como se o sacrifício de Cristo não fosse o suficiente. Eles estavam querendo continuar valorizando aquelas coisas que apontavam para Cristo, mas que já haviam sido cumpridas em Cristo Jesus. Paulo, então, está falando das obras da lei, o que seria correspondente hoje para a gente, a gente querer ser salvo pelo cumprimento da nossa saia. A gente querer ser salvo pelos nossos hábitos convencionais daquilo que os homens acham que deve ser. E não pela justificação, pela graça mediante a fé. Então, o apóstolo Paulo, quando ele se referia àquilo que Tiago está se referindo, nas cartas aos gálatas e aos romanos, ele usava, ele chamava isso de a fé que atua pelo amor. Então, quando ele está falando sobre as obras, ele está denunciando o que você faz, todo o seu esforço para guardar a lei, para andar direitinho, para ser moralmente correto. Isso não é suficiente para te salvar. Só o sacrifício de Jesus é suficiente. Então, você tem que crer que ele morreu para te apresentar diante de Deus, inculpável. E nós somos inculpáveis porque somos justificados em Cristo Jesus e não pelo nosso proceder moral. Vocês compreendem? E o que Tiago está dizendo é outra coisa. Ele está se referindo às obras do aspecto ético, social, atos de serviço e de amor ao próximo. É isso que ele está dizendo aqui. E quando a gente pensa em obra, obra é o resultado de um trabalho ou de uma atitude, de uma ação. Então, tem tudo a ver obra com serviço. E aí, a gente para para pensar que o que Tiago está confrontando aqui, não é que salva é obra ou lei. Não é um contraponto entre os dois. O que ele está colocando na mesa aqui é o contraste entre fé morta e fé viva. Ou seja, você crê. Ah, que bom. Você crê. Os demônios também crêem. É isso que ele está dizendo no texto. Não é essa fé que só acredita. É uma fé que transforma. É uma fé que gera uma transformação na sua atitude. Uma fé que se derrama na maneira como você acolhe, como você serve, como você ama. Porque, gente, o amor, o amor não são palavras. O amor são atitudes. Não adianta você falar assim, eu amo. E você não agir como quem ama. Imagina, eu me caso com o João e eu falo, eu faço uma aliança com ele, faço uma promessa diante de Deus, de fidelidade, de amor e tudo. Mas depois que eu caso com ele, eu faço o que eu quero. Eu me relaciono com outros homens. Isso não é amor. Eu não dou satisfação para ele. Eu não entro em parceria com ele. Eu não presto contas. Eu não cuido dele. Eu sou uma esposa negligente, omissa, mentirosa, rixosa. Isso é amor. Não, não é amor. Eu posso dizer para ele, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não agir de acordo com isso. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, é que infelizmente, o mundo está dizendo muitas coisas a respeito da igreja evangélica brasileira. Muitas delas são acusações levianas daqueles que não conhecem a igreja. Mas vamos admitir, muitas delas são fruto do mau testemunho de gente que frequenta a igreja, mas não nasceu de novo. Gente que tem fé, mas a fé é morta. Porque não há uma atitude coerente com o discurso. A gente fala uma coisa, mas a gente age de uma maneira diferente. E a nossa atitude desmente o nosso discurso. Tiago está confrontando a igreja do Senhor. E ele está dizendo, como é que vocês estão vivendo? Como é que você pode, ele deu aqui um exemplo efetivo, né? Como é que você pode dizer para um irmão, ou uma irmã necessitada de alimento ou de roupa, Até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem. Eu te abençoo, eu te desejo tudo de bom. Mas não faz nada. Efetivamente, meus irmãos, nós fomos chamados para amar como fomos amados. O amor de Deus por nós gerou uma ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho no ingênito. Ele fez alguma coisa como consequência do seu amor. Ele não ficou, eu amo a humanidade, eu amo a humanidade, eu amo a humanidade só. Porque ele nos amou, ele moeu o seu próprio filho. Jesus entregou sua própria vida. E a gente fala que ama o Senhor, mas como nós temos servido ao Senhor? Como nós temos servido no reino de Deus? E o reino de Deus, gente, ele não está só dentro da igreja, não. O reino de Deus não se restringe a cargos ministeriais, não. O reino de Deus, ele está sobre mim, onde eu estiver andando na terra. Se ele reina sobre mim, há um efeito em mim, muda a minha atitude, onde quer que eu esteja. Dentro de casa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus funcionários, na rua, na escola, na universidade, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no trem, onde eu estiver. O reino está sobre mim. Eu ando sob o reinado de Cristo. E como que isso tem sido demonstrado efetivamente em serviço amoroso ao próximo? A gente está com a Bíblia debaixo do braço, de todo tamanho. Tem um B.O. lá dentro do ônibus e você está no meio do B.O. Ah, cala a boca aí, eu vi tudo. E a Bíblia está debaixo do braço. A gente anda com a Bíblia debaixo do braço, orando para alguns lá no governo, partirem dessa para pior. A gente fala, ô Senhor, salve e promove. Prepara e leva, né? A oração da vingança. A gente fala, ô Senhor, salve e promove. O que que está nos motivando, meus irmãos? Será que esse amor que um dia nos alcançou, no qual nós cremos, nós temos fé. Cremos que Jesus é o Filho de Deus. Cremos que Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Cremos que Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e vai voltar para buscar a sua igreja. Ok, mas o que o teatro está dizendo? Até os demônios creem e tremem. Então não basta crer. Se essa fé não gera efetivamente resultado na vida de alguém. Nós vivemos hoje uma fé muito autocentrada. Deus me abençoa. Deus atenda as minhas orações. Deus salva o meu filho. Deus restaura a minha casa. Teu culto da vitória, você vem para o culto da vitória, mas só ora pela sua. E a fé cristã não tem nada a ver com o egoísmo. Mas nós somos muito egoístas. E o Senhor quer atuar em nós de tal maneira, que a nossa fé seja vista pela nossa atitude. Pelo nosso serviço. E eu não estou falando de serviço para quem você gosta. Gente, quando Jesus, em João capítulo 13, nos seus últimos momentos com seus discípulos. Ele se singe de uma toalha, tomando o lugar do menor escravo. Aquele encarregado de lavar os pés aos discípulos, era o menor. E ele se singe de uma toalha e pega uma bacia e começa a lavar os pés aos seus discípulos. E era uma coisa tão absurda, que Jesus estava fazendo, que Pedro fala assim, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. E ele falou assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E quando ele termina de fazer aquilo, ele fala assim, se alguém dentro de vocês quer ser o maior, Seja isso que sirva. A gente gosta muito de ser servido, gente. Mas o Senhor não nos chamou para ser servido. Nem para ser vistos. O Senhor nos chamou para servirmos. Se eu não tenho a capacidade de pegar uma vassoura e lavar um banheiro, eu não tenho autoridade para pegar um microfone. É simples assim. Porque o meu mestre me ensinou assim. O meu mestre, Senhor e Deus de todas as coisas, o Todo-Poderoso, se vestiu da minha humanidade, se ajoelhou diante de Judas Iscariotes e lavou os seus pés, sabendo que ele seria traído. Mas a gente escolhe quem a gente vai servir. A gente serve com quem a gente concorda, quem a gente gosta, quem é crente igual a gente. Mas não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Nas cerimônias de lava-pés que eu já assisti até hoje, 99,9% delas já era uma pessoa grande que estava tendo os pés lavados. Já era uma pessoa reconhecida, respeitada, honrada, que estava tendo os seus pés lavados. Não foi isso que Jesus estava fazendo. Ele está invertendo as polaridades. Eu sou o Senhor e Mestre. E eu estou me singindo de uma toalha. E voluntariamente eu estou me esvaziando e me humilhando para trazer refrigério para a sua vida. Sabe, gente, quando Jesus repreende a igreja em Laodiceia? Quem lembra aí da carta da igreja de Jesus a Laodiceia? Jesus repreende a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Laodiceia Jesus não tem nenhum elogio. E ele fala assim, eu tenho contra você que você não é quente nem frio, você é morno. Quem dera você fosse quente ou frio, mas você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E a gente muitas vezes atribui esse texto a uma frieza espiritual ou uma quentura espiritual. Não é isso que Jesus está falando. Todas as cartas do Apocalipse, quando Jesus está escrevendo as cartas, ele está mandando as cartas para uma igreja que não era um prédio. Depois vieram os prédios. Muito posteriormente. Quando Jesus envia as cartas através das visões de João, a igreja era um grupo, uma comunidade de cristãos que se reuniam naquela cidade. Eles não eram, o cristianismo ainda era uma religião marginal e perseguida. Então eles se reuniam de casa em casa. Eles não tinham um templo. Os templos vieram posteriormente. Mas quando Jesus manda as cartas, ele manda para a igreja que estava naquela cidade. Então, em todas as cartas, invariavelmente, ele faz uma comparação com a característica da cidade, o estilo da cidade e aquilo que ele queria dizer para aquela cidade. E por que ele faz essa comparação de quente e frio? Porque Laodiceia era uma cidade que estava perto, muito perto de duas outras cidades, Hierápolis e Colossos. Colossos tinha águas frescas que vinham das montanhas, água boa para o consumo, água que trazia refrigério, água que matava a sede. E Hierápolis tinha águas termais, águas medicinais com minerais. E essas águas eram consideradas curativas. Por isso, muita gente vinha de longe para se tratar com as águas de Hierápolis. Só que a água que chegava em Laodiceia, ou vinha de Colossos, ou vinha de Hierápolis, através de aquedutos. E chegava em Laodiceia, mornas, ruins para o consumo. Então, quando se bebia uma água, por exemplo, que vinha de Hierápolis, pelo aqueduto, ela não chegava mais quente, ela chegava morna e cheia de sais minerais, se a pessoa tomasse aquela água, ela ia vomitar. Então, Jesus está fazendo uma ilustração para aquela igreja, usando os próprios elementos da cidade, ele usa outros elementos, porque eles eram uma indústria têxtil. Eles produziam uma lã negra, que nenhum outro lugar tinha. Eles tinham especialidade em oftalmologia. E aí, Jesus usa esses exemplos. Ele fala assim, você fala que você é rica e abastada, porque eles eram uma cidade rica, por causa da indústria têxtil e por causa da oftalmologia. Jesus fala, vocês acham que vocês são ricos? Vocês são pobres, miseráveis. Pobre, cego e nu. Vocês têm a lã negra, mas vocês são nus, estão nus diante dos meus olhos. Vocês têm oftalmologia, mas vocês estão cegos. E eu aconselho que vocês comprem de mim ouro puro. E vestes brancas. E colírio para os olhos. Então, Jesus está usando aquela situação. Então, quando Jesus está falando isso, você não é quente, não é frio, ele está dizendo, você não cumpre o propósito para o qual você existe. Você é autocentrada. Você não refrigera ninguém. E você não cura ninguém. Você não é um instrumento da minha cura para essa cidade. Você não é um instrumento do meu refrigério para essa cidade. Você é morna. Você vive para você mesma. E eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E, gente, a carta de Laodiceia, ela é muito para a igreja do século XXI. Eu já estou lá no século XXII. Ela é muito uma carta para nós, porque nós somos tão autocentrados, gente. E eu estou me incluindo, tá, gente? Eu estou me incluindo. Nós precisamos de corrigir na nossa rota, porque nós abandonamos o caminho do serviço e assumimos o caminho do ser visto. A gente gosta de ser famoso. A gente gosta de ter muito seguidor no Instagram. Para quê? Para a glória de Deus? Não. Tem muita gente que usa o nome de Jesus para subir na vida. E depois que consegue, chuta o balde, vai para o mundo, e ainda vai nos podcasts e fala mal da igreja. Eu fico pensando, gente, se a igreja é tão ruim, por que você está lembrando dela até hoje? Vira a página, querido. E que a gente vigie para o mesmo não acontecer com a gente, porque é todo mundo o mesmo material. Então, nós precisamos de repensar que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, queridos. se Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo e ele nos convida a fazer o mesmo, se ele se singe de uma toalha e lava os pés aos discípulos, incluindo Pedro, que iria negá-lo, e Judas, que iria traí-lo, será que é esse mestre que nós estamos seguindo? Será que a nossa fé é viva, meus irmãos? Ou será que a gente pensa que a gente tem uma fé ativa, mas na verdade a nossa fé está morta, autocentrada, egoísta? E eu não estou falando do todo, não, eu estou falando para produzir em vocês uma reflexão individual. porque às vezes você pensa, não, eu dei o meu dízimo e a minha oferta, eu estou servindo. Não, você está obedecendo. E você não está fazendo mais que a sua obrigação. Nossa, Helena, é, você colhe da bênção se você quiser, mas é uma ordenança, não é um pedido. E Deus não precisa do seu dinheiro. Quando você obedece, sendo generoso, você que está sendo liberto de mamão, e está fundando um caminho de bênção para você mesmo. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas acontece que a gente inverteu as polaridades. Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não, a gente quer as coisas acrescentadas primeiro. E depois buscar a Deus e a sua justiça. Gente, buscar a Deus e a sua justiça é viver conforme aquilo que Ele nos empoderou para viver. A partir do momento que o Senhor, nós não somos salvos pelas obras. Mas nós somos salvos para a prática das boas obras. Então, se você não tem uma vida de generosidade, uma vida que transborda, uma vida que refrigera alguém, uma vida que cura alguém, um abraço cura. Ouvir o outro cura. Você já parou para pensar quantas pessoas não teriam tirado a sua própria vida se alguém tivesse parado para escutar? Sem julgar? Gente, porque às vezes a gente tem tanta opinião para dar e as pessoas não precisam da nossa opinião. Às vezes elas já sabem o que deve ser feito. Mas elas só precisam abrir o coração sem serem julgadas, apedrejadas, sabe? Elas precisam ter alguém para quem vomitar tudo de ruim que está dentro. Sabe, quando a gente era criança e eu ia vomitar, a coisa mais consoladora que tinha era quando minha mãe punha a mão na minha testa. Que coisa consoladora que era. Não mudava nada o meu estado de enjoo, de estar vomitando. Mas só de eu saber que a minha mãe ou meu pai estava ali segurando a minha testa, segurando o meu cabelo, me assistindo na minha aflição, aquilo me aliviava. É isso que Deus quer fazer através de nós, queridos. Serviço não é ter um microfone na mão, serviço não é ter um carro na igreja, serviço é aliviar alguém que está sobrecarregado. Serviço é ser esperança na vida de alguém. E o serviço que recebe a recompensa do céu é aquele que não tem aplausos. Que quando alguém me elogia, alguém me aplaude, eu já recebi a minha recompensa, é o que a Bíblia fala. E a minha recompensa eu quero receber dele. A coroa eu quero receber dele. Eu quero ouvir dele. Elina, minha serva, entra no reino do teu Senhor. A gente tem que parar de tentar impressionar as pessoas. A gente vai fazer o bem e põe tudo a perder quando você vai no Instagram. Olha onde nós estamos aqui, entregando a nossa cesta básica. gente, não, Elina, mas a gente tem que fazer isso, entendeu? Para motivar outras pessoas. Gente, faça o bem. Quem Deus quiser pôr na vitrine, Ele vai pôr. Isso é com Ele, não é com você. não se autopromovar. Aí a gente olha para as Escrituras Sagradas que nos convocam depois dessa paulada que Tiago nos dá. e a gente encontra uma pergunta nesse texto. A fé viva transforma a nossa conduta e os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. E no verso 14, Tiago pergunta, pode semelhante fé salvá-lo? Ele está falando uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela que já sabe a resposta. Não. A resposta óbvia é que a fé sem obras não pode salvar. Então, se você tem fé em Jesus, foi batizado, ah, que bom, frequentou uma igreja sua vida inteira, mas não deu fruto, deixa eu te falar, essa fé não é suficiente. Sabe por quê? Porque ela não é verdadeira. A fé é verdadeira, tem evidências. É impossível, gente, é impossível você entender o sacrifício da cruz, você receber a regeneração em Jesus e você não se tornar semelhante a Ele. Essa é a obra que o Espírito Santo faz em nós. Quando o Espírito Santo entra, Ele começa a trabalhar para te transformar a semelhança de Cristo. Aquela pessoa que você era, você não é mais, você está caminhando de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Você ainda não está pronto, você é uma obra inacabada, mas você não é a pessoa que você era. Amanhã, você não será mais a pessoa que você é hoje. A obra do Espírito é contínua e ela vai sendo derramada na vida das pessoas. As evidências aparecem. É impossível você ser servo de Jesus Cristo, selado pelo Espírito Santo e não ter misericórdia do outro. E não perdoar aqueles que te ofendem. E não buscar reconciliação nas suas demandas. É impossível você ficar em paz com o seu pecado se você nasceu de novo. É impossível. Então eu quero te despertar, meu irmão. Você pensa que você está salvo. Você não está se você não está mostrando as evidências das obras do Espírito na sua vida. Tem um tanto de gente convencido dentro da igreja, mas não convertido. Mas Helena, essa palavra é dura. Eu prefiro te dar uma palavra dura e você não querer orar na minha cara do que te ver no inferno. É hora de você fazer uma autoanálise. É hora de você olhar para você mesmo e falar assim, eu nasci de novo. As evidências da obra do Espírito, o fruto do Espírito, está saindo da minha vida. Porque fruto, gente, não é uma coisa que a gente constrói, não. fruto vem da natureza da planta. Então, se você é carne, você vai florescer da carne. Se você nasceu do Espírito, você vai florescer do Espírito. O amor, a alegria, a paz, longa-animidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Será que são essas as evidências? Eu não estou pronta, não, gente, tem um tanto de coisa para ser aperfeiçoada, mas eu fico tão feliz quando eu olho para trás e eu vejo que eu não sou mais a mulher que eu era. Eu sou grata a Deus pela obra dele em mim. E nós precisamos de nos expor à luz de Cristo e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Agora, a gente não consegue, gente, ficar insensível à dor do outro, à necessidade do outro. É impossível. Porque Deus é um Deus de compaixão e amor. E a indiferença não é um sinal de Deus em nós. o Filho de Deus não é indiferente. O Filho de Deus não está contente no egoísmo. O Filho de Deus se incomoda com a injustiça. Seja ela contra quem for. A gente está vivendo um tempo, gente, que eu vou dizer para vocês, a nossa alegria ela é uma realidade em nós porque ela é fruto do Espírito. Mas ela não é plena porque nós vivemos num tempo difícil. Não dá para a minha alegria ser plena enquanto famílias não têm notícia dos seus parentes sequestrados em Israel. Não dá para a minha alegria ser plena enquanto tantas crianças estão sendo mortas sendo feitas de escudo humano na guerra. Não dá para a minha alegria ser plena quando eu sei que tem mulheres que apanham de seus maridos aqueles que deveriam cuidá-las e protegê-las. Não dá para a minha alegria ser plena quando eu tenho uma mesa farta mas eu sei que muitos não têm o que comer. tem algo em nós que tem que pulsar o que pulsa no coração de Deus e o Senhor quer nos levar para esse lugar de servir com excelência no reino. A gente ora né? Venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade a vontade de Deus é que você seja a resposta que você seja esperança que você seja alívio que você seja consolo instrumento de cura na vida de tantos que estão quebrados abatidos nus desabrigados famintos agora teve uma uma big movimentação de todo mundo falando contra o aborto e nós somos contra o aborto ok essa é a primeira parte e quantas crianças a igreja adota? Quem se voluntaria? Pode ter o seu filho eu vou criar não mata não eu crio é fácil falar para a outra não abortar é fácil falar mas que tipo de resposta nós estamos oferecendo fazemos algum trabalho nas escolas para conversar com as meninas sobre a erotização infantil sobre as marcas que o aborto deixa no corpo dela e nas emoções dela a gente faz algum trabalho preventivo quanto igreja a gente tem que tratar a gente é a raiz do problema essa sociedade hipócrita está querendo só cortar os frutos sem tratar a raiz nós somos igreja nós podemos ir na raiz ai que absurdo agora tem leis onde casais do mesmo sexo podem adotar bebês é ué já que os crentes não adotam já que os crentes falam assim ai eu quero um bebê recém nascido menina de olhos azuis como se crianças fossem mercadorias quantos adolescentes para ser adotados pré-adolescentes juniores tantas mulheres na igreja que não podem ser mães mas elas adotam um pet o Brasil está assim por que? vocês acham que quem está no poder subiu porque houve fraude nenhuma autoridade é constituída sem autorização de Deus é isso que a gente merece igreja o dia que saiu o resultado da eleição eu falei Deus a gente está muito ruim o Brasil é um povo que precisa se dobrar diante do Senhor e se arrepender e isso começa por nós começa na casa de Deus o arrependimento se nós não nos voltarmos meus irmãos para Deus e não nos arrependermos de uma vida cristã de fachada nós ainda vamos comer muito pão que o diabo está amassando é isso que o Senhor quer para os seus? mas não era isso que ele tinha para Israel o seu povo mas todas as vezes que o povo vivia da maneira que queria Deus tirava a mão e permitia que o inimigo avançasse sobre o povo de Israel aí o povo se arrependia depois de 20 anos sofrendo aí eles se arrependiam voltavam para Deus pediam perdão aí Deus afastava os inimigos de Israel aí eles iam lá e faziam tudo de novo gente a gente tem que aprender alguma coisa não dá para ficar só de congresso em congresso sem mudar de vida não a gente precisa se posicionar como igreja e individualmente a palavra de Deus continua Filipenses 2,3,5 não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês não procurem apenas os próprios interesses mas preocupem-se também com os interesses alheios tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus Filipenses 2,3,5 não deixe de fazer o bem aqueles que precisarem sempre que isso estiver ao seu alcance se você pode ajudar seu próximo agora não lhe diga volte amanhã e lhe darei algo não planeje o mal contra seu irmão pois quem mora por perto confia em você não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal provérbios 3,27 a 30 quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte mas quem vive para agradar o espírito colherá do espírito a vida eterna portanto não nos cansemos de fazer o bem no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos por isso sempre que tivermos oportunidade façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé Galatas 6 de 8 a 10 portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sempre sejam dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil 1 Coríntios 15 58 e a gente podia ficar aqui com tantos outros textos bíblicos de instruções específicas de como nós como nascidos de novo igreja do Senhor precisamos servir essa é a nossa vocação esse é o nosso chamado é muito fácil a gente cantar o coliseu não parou a igreja mas se a gente dá uma olhada para aqueles cristãos eles tinham tudo em comum eles estavam dispostos a dar a sua própria vida e nós será que a gente está parecido com o nosso mestre ou insatisfeitos milisentos consumidores da igreja ah culto é bom a música é boa tem panel de led o kids é bom o que mais que tem aqui para eu consumir a igreja não é uma consumidora a igreja é um corpo um organismo vivo onde você vem para contribuir com o seu dom com o seu talento com o seu serviço onde você faz parte de uma família e não é um parasita que se alimenta daquilo que te aproveita é tempo meus irmãos de nós repensarmos o tipo de fé que temos Tiago está dando um cheque e dizendo que fé que você tem uma fé viva operante transbordante onde você entra nos ambientes tudo muda sua alegria sua generosidade sua pontualidade seu bom caráter sua integridade ou o seu empregador está doido para te ver pelas costas nós somos sal somos luz ou somos os crentes chatos que tem muito discurso mas nenhum uma ação aqueles que não creem estão mais de olho nas nossas atitudes do que nas nossas palavras a palavra pode até convencer mas o exemplo arrasta que Deus tenha misericórdia de nós meus irmãos que o Senhor dilate os nossos corações e que a nossa fé seja ressuscitada eu não quero ter uma fé morta eu quero ter uma fé viva uma fé que se derrama eu não quero ser água morna ou eu quero ser água fria na vida de alguém água que traça refrigério água que mata a sede ou eu quero ser uma água medicinal é isso que o Senhor quer fazer em todos nós mas você precisa se achegar se render admitir a sua religiosidade gente religiosidade sabe o que é religiosidade? religiosidade é quando você confia na sua justiça e você acha que por causa da sua moralidade você é superior aos outros sabe gente ninguém aqui é melhor do que ninguém estamos todo mundo no mesmo barco estamos indo para o mesmo caminho ninguém é superior a ninguém nós precisamos de deixar o Senhor corrigir a rota quebrantar o coração endurecido e que é um bom lugar para começar a servir seja uma benção dentro de casa seja uma esposa melhor seja um marido melhor seja uma mãe melhor seja um pai melhor seja um filho uma filha melhor sirva a gente tem alegria de servir na igreja mas não lava uma louça o filme do início mostrou às vezes os maridos querem muito dar uma joia para a esposa é lindo dê a joia mas não dê a joia sem antes lavar a louça não dê a joia sem antes falar deixa o bebê comigo vai descansar um pouco seja alívio seja refrigério às vezes você quer impressionar os outros esmagando seus filhos não faça isso eduque os seus filhos não esmague-os ame os seus filhos fazendo comida para eles para de comprar comida congelada eles merecem uma comida fresquinha sua mãe fazia para você eu sou muito ocupada pois é você está dando o seu melhor para o patrão vai estar negligenciando aqueles que Deus saem da sua barriga seja fiel um pouco serviço não é sobre grandes coisas não gente é sobre as pequenas grandes coisas fecha seus olhos e deixe o Espírito Santo jogar a sonda no seu coração ah Jesus sonda-nos Senhor sonda o nosso coração Senhor e cumpre em nós a tua vontade nós queremos nos abrir para o Senhor Senhor o Senhor nos conhece do Senhor nós não podemos ocultar coisa alguma o Senhor conhece cada um aqui nessa reunião de uma maneira singular individual o Senhor sabe quem nós somos sem as nossas máscaras sociais e nós não queremos mesmo nos esconder queremos denunciar diante do Senhor a necessidade que temos de mais de Ti precisamos que o Senhor mude as nossas motivações que o Senhor sare as nossas feridas a fim de que a gente não queira usar o serviço para ser visto nós precisamos que o Senhor nos cure e que a nossa fé não seja apenas uma crença intelectual naquilo que compreendemos como o correto mas seja uma fé viva operante que mude a maneira da gente pensar e da gente viver a vida sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma e nem queremos compartilha conosco o Teu coração Senhor desvia de nós as coisas inúteis e faz nos caminhar pelos caminhos que traçaste aviva-nos ressuscita-nos ativa-nos para que a nossa vida que um dia foi alcançada pela Tua palavra se derrame efetivamente como atos de amor compaixão e justiça por onde nós passamos em nome de Jesus Amém